Antônio Paulo Farias da Silva, 26 anos, está recolhido no 22º Distrito Policial, no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Terezina. Segundo os policiais do distrito, ele foi preso no bairro Parque Brasil, em um ponto de venda de drogas. Com ele, a polícia teria encontrado uma pedra de crack de 300 gramas, mais 34 pedras prontas para revenda. Mas na delegacia, o acusado nega a posse da droga. Eu nunca nem botei esse aqui no meu braço, esse aqui nunca, 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 nunca fui preso, nunca na minha vida. E você mora no Mocambinho, o que você estava fazendo no Parque Brasil? Eu tenho umas casinhas lá, tenho três terrenos lá. Segundo o chefe de investigações do 22º DP, Antônio Paulo, que também é conhecido como Paulo Traficante, vinha sendo monitorado há dois meses e teria tentado subornar os policiais no momento da prisão. No momento eu vou até a outra residência onde vinha a droga e nós começamos a investigar. E ontem eu dei meu bote, onde nós fomos encontrados, 16 pedras de crack, uma pedra de 300 gramas, 80 reais em dinheiro. Na hora da sua prisão, o meu ofereceu para nós uma moto e 5 mil reais. Ah, ele tentou um suborno? Positivo, a moto está prendida, já está na entorpecente, ele foi conduzido à central, onde foi autuado por tráfico de droga. Ele fala que é comerciante, mas nós já estamos investigando o nome dele, Paulo Traficante, lá do Mocambinho.